Olá, bom dia pra você. Agora 10 horas para as 30 minutos e é isso mesmo, nós já estamos no ar com SBT Meio Dia pra você. Hoje mais cedo, dando uma atenção ainda mais especial ao assunto coronavírus em Santa Catarina. A gente tem a partir de agora já a participação de especialista no estúdio pra responder as suas dúvidas. Os nossos repórteres estão nas ruas pelo estado pra trazer as informações atualizadas de cada região e a partir de agora tudo que você quiser saber sobre o coronavírus você encontra aqui no SBT Meio Dia. 10 horas 30 minutos estamos ao vivo com você. Desde já agradeço a sua companhia e já peço a sua participação através do nosso WhatsApp. O número tá aqui ó na sua tela pra que você já mande a sua dúvida, mande a sua participação, porque já já eu começo a conversar com o especialista, a infectologista Regina Valim vem ao estúdio pra tirar todas as dúvidas de você que tá em casa. Atualizando os números, temos sete casos de coronavírus confirmados em Santa Catarina. Nesse momento, em instantes, começa uma coletiva de imprensa com a Secretaria de Saúde do estado e o Laércio Bottega tá ao vivo lá já pra falar com a gente pra trazer essas primeiras informações. Deixa eu ver se o Laércio entrar no ponto? Bom dia, Laércio. Em instantes, então, começa mais uma coletiva de imprensa que pode trazer mais atualizações e novas medidas até de prevenção, né Laércio? Bom dia pra você. e aí e aí e aí